Vem-se, amada, dos farra-reais, da uva vem o vinho do povo, vem o cajinho, bondade nunca é demais. Dessa Dessertúlio Vargas, Ede Borgis de Medeiros, César Dessertúlio Vargas, presidente brasileiro, eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ter muitos anos, o céu azul do Rio Grande, te quero tanto, Torrão Gaúcho. Estamos em uma reunião ali para nós conseguir acessar, para pedir ajuda para o governo federal, já recebemos alguma coisa, precisamos de muita ajuda ainda, para realmente colocar os municípios de pé, poder recuperar nossos CMS, poder atender nossos cidadãos, nossas famílias que estão sofrendo, sofrem há muito tempo já e agora maior ainda com essa enchente, então estamos juntos pedindo para o governo que nos ajude. Estamos aqui na frente do Palácio do Planalto, onde toda a representação dos prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul está aqui. O prefeito da USP indicando a foro as perdas que nós tivemos de arrecadação e os resultados da catástrofe. Eu quero saber qual o sentido dessa manifestação. Esses caras não têm vergonha na cara, eles não têm nenhum tipo de pudor para fazer uma bosta dessa aí. Os defensores do civil ajuda civil, depois de tudo que o governo está fazendo, o próprio ex-ministro lá da comunicação está lá ajudando os municípios, está todo mundo lá. O presidente e o Haddad fizeram tudo por essa gente e tudo que a gente escutou dessa gente foi que civil ajuda civil. É muita cara de pau. Os agricultores lá do arroz falaram que não precisavam de governo nenhum. Vocês são caras de pau. Vocês são marqueteiros. Marqueteiros. Vocês são ridículos. Esse cara teve a coragem de falar. O governo já deu alguma coisa, mas a gente precisa de mais. Cadê os empresários que falaram que não precisavam de nada? Cadê o civil ajuda civil? Vocês são mentirosos. Esse ataque de vocês, de marketing, é covarde. O governo federal colocou à disposição de vocês tudo que o governo federal podia. Tudo. Ao mesmo tempo que vocês atacam o governo federal por conta do arroz. Ao mesmo tempo que vocês soltam vídeos todos os dias de fake news. E principalmente, ainda aqueles vagabundos lá do sul. Dizendo do Rio Grande do Sul, vários vagabundos, não todos, obviamente, pessoas maravilhosas no Rio Grande do Sul. Mas muitos vagabundos do Rio Grande do Sul dizendo que até o governo estava escondendo corpos. Eu não vi nenhum desses caras aqui combater as fake news contra o presidente da república. Agora vocês estão em Brasília. Por que vocês não fazem o vídeo sobre aquele prefeito do Rio Grande do Sul, aquele mentiroso que queria dinheiro do governo e a cidade dele nem tinha sido alvo, não tinha sido parte da tragédia? Gente, esses caras, eles não têm pudor algum pra fazer um negócio desse. É a coisa mais vergonhosa que eu já vi na minha vida. Antes de continuar, eu quero agradecer aqui imensamente a Serena Aguiar, que mandou um superchat muito generoso. Querida, um grande beijo no teu coração. Tá aqui a Serena Aguiar, muito obrigado. Um grande beijo, querida. Isso aí vai ser muito importante pro pagamento dos advogados. Nosso querido Bruno Gabriel, ele falou, Vitão, se as joias fossem lícitas, por que o Bozo não recebeu o valor das vendas em Pix na conta dele? Ih, meu querido, o que mais tem nesse processo, querido, é contradição. É o que mais tem nesse processo, é contradição. Então, dessa ele não escapa, tá? Dessa aí ele não escapa, mas nem de longe, tá? Eu quero também mandar um beijo aqui pro nosso querido Paulo Ricardo, tá? Do Visão Caleidoscópica, querido, eu falei com ele também. Ele falou assim, Vitor, talvez você devesse procurar o Felipe Neto. Não, eu quero muito procurar. Eu entrei até no site do Cala Boca Já Morreu, mas tem umas perguntas lá, tem tipo uma triagem, né? Vamos ver o que eu consigo, cara. Não é fácil, não. Vamos ver. Mas por enquanto os advogados estão trabalhando bem. Vamos ver se a gente consegue manter. Vamos lá. E, gente, então assim, isso aqui foi simplesmente vergonhoso. É uma coisa, assim, que chega a ser covarde, né? Eu nem sei como alguém lá do Sul ainda tem coragem de falar do governo federal depois de tudo que o governo federal tá fazendo pra esses caras. Olha, é inacreditável. E eles só falam em dinheiro, né? Dinheiro, a gente precisa de dinheiro, precisa de um pouco mais. Mas vocês não são os altos... Olha, a coisa que tem que ser perguntada aqui pra esses caras. Eu tinha que chegar lá e falar assim, vocês já prenderam? Vocês já prenderam todas as pessoas que queriam separar o Sul do Brasil? Vocês já mandaram prender? Porque é crime. Vocês já mandaram prender? Depois que vocês mandarem prender todas as pessoas que querem separar o Sul do Brasil, aí vocês vêm aqui pedir mais ajuda pra cidade de vocês. Mais do que o governo já tá dando. Tá? Vocês não estão divulgando a torto e a direito que é civil, ajuda civil, que só as empresas que ajudaram? Vocês não estão dizendo que o Sul não depende de governo federal? Vocês são patéticos. Vocês são ridículos. É medíocre. Tá? É medíocre. Simplesmente medíocre.